Água Branca é uma pequena localidade do estado de Alagoas, situada perto do rio Mochotó. A principal moradora do município era a dona Joana Vieira Sandes de Siqueira Torres, a baronesa de Água Branca. Virgulino Lampião há tanto tempo vivia pedindo dinheiro à baronesa e esta de pronto respondia, tenho 20 contos, mas é para comprar de munição para o coro dele. Na valente terra nordestina Diante da negativa da baronesa, Lampião planejou um assalto à cidade de Água Branca. Claro, ele esperou um ano depois da resposta da baronesa, pois ela havia enchido as ruas de policiais, temendo alguma ação do cangaceiro. Desfeita a tensão, Virgulino enviou um espião à feira de Água Branca a fim de verificar as forças policiais. Enquanto isso, Lampião esperava as notícias em Bom Conselho de Papacaça. Depois de ficar informado sobre a situação de Água Branca, Lampião rumou em direção ao município. Foram quatro noites de viagens, sendo que os dias serviam para o descanso de Lampião. O cangaceiro tomou o sítio não muito longe de Água Branca e obrigou o dono a fazer compras na cidade. Deu-lhe dinheiro e uma lista que continha cigarros, fósforos, esteiras de pipiri, duas redes brancas e uma lata de tinta vermelha. Para ter certeza que o dono do sítio ficasse em silêncio, Lampião manteve a família dele como refém. Caso abrisse o bico, Lampião prometeu ajudar e até mesmo matar todos os familiares. Lampião dividiu seu bando estrategicamente. Quatro duplas se foram para fazer o bloqueio das entradas da cidade e alificarem até o término do assalto. Os outros dez cangaceiros encheram as duas redes compradas no comércio com armas e munições. A lata de tinta vermelha serviu para pintar as redes, dando assim a impressão de sangue de morto. Ao amanhecer, os dez cangaceiros entraram em Água Branca, carregando as redes com os dois difuntos. Estacionaram em frente ao quartel da cidade e avisaram os soldados de Vigia. Isto foi dois que nós achou mortos e trouxemos para fazer o corpo dele. O Vigia os convidou para entrar e esperar, enquanto ele iria acordar o outro soldado numa casa vizinha. Quando o Vigia saiu atrás de ajuda, os cangaceiros trataram de pegar as armas escondidas dentro das redes e esperaram a volta para dar o bote. Quando os guardas voltaram, Lampião mostrou as armas e disse O difunto é esse, vice! Lampião soltou vinte presos e no lugar deles prendeu todos os guardas. Obrigou ainda o corneteiro dar um toque de reunir. Ao todo, Lampião enjaulou mais de trinta soldados e roubou todas as armas e munições que logo foram distribuídas entre os ex-prisioneiros. Agora Lampião contava com trinta homens armados pronto para o assalto. Os cangaceiros tomaram as ruas e acordaram os moradores com tiros. As casas e as lojas dos mais ricos foram sendo saqueadas uma por uma. A baronesa foi a que sofreu o maior prejuízo. Trinta contos de réis em dinheiro, ouro, joias, roupas e vinte e cinco cabras leiteiras. Após o saque, a baronesa ainda seria humilhada a passear de braços dados com o Lampião pelo meio das ruas da cidade. Água Branca foi a primeira vez em que os cangaceiros vibrantes, entusiasmados pela vitória, cantaram o hino de guerra, Mulher Rendeira. Um chachado ritmado pela batida forte dos rifles batendo no chão. Olê, Mulher Rendeira! Olê, Mulher Renda! Tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar.